E aí pessoal, beleza? Aqui tá o Fundo Matou Itosato, seja bem-vindo ao canal de vídeo do Tudê! Hoje eu quero... esse vídeo de hoje é um vídeo de despedida do Banco do Pedrinho. Despedida porque... quando vocês verem... sem vídeo eu já vendi ou... Aí vocês podem me perguntar por que vender o Banco do Pedrinho? E eu posso respondê-los. Eu vendi o Banco do Pedrinho por um motivo básico, estou precisando de dinheiro, né? Estou vendendo ele no vinco, usei poucas vezes, na verdade está bastante tempo com ele, né? Eu usei ele poucas vezes porque eu ando um pouco de moto. Então... né? Eu ando como eu gostaria. Porque pintou uma oportunidade aí de negócio. E também vou vender... vou vender... é mole? Vendrer? Nossa Senhora! E também vou vender... a Croce, né? Eu ainda não sei como é que eu vou vender ela. É... eu não sei se eu vendo ela com a pessoa assumindo... o comprador paga ali... Eu não paguei por ela ali. Eu comprei uma boa parte do que eu já paguei, né? Lance, mensalidade do consórcio, né? Que a pessoa assume as restantes das mensalidades do consórcio. Ou o seu kit do consórcio e vendo ela normal à vista, né? Aí eu não estou estudando aí a forma como eu vou vender a moto, né? E provavelmente também vou vender os outros acessórios da moto. Provavelmente separados, já que ninguém vai valorizar comprar a moto com esse protetor de carnagem. E tem pedaleira, né? E o cavalete central. O cavalete central pode ser com estúdio e vender com a moto. Né? Mas provavelmente não. Né? Eu devo vender tanto o protetor de motor e carnagem, né? Quanto o cavalete central separadamente. Então, o primeiro aí, né? A primeira vítima... Vai ser o... Porque eu não quero pegar o nosso... Fechado por ajeitar aqui a posição do negócio. Não entendo. Não entendo, né? E quando eu não quero pegar aberto, porque eu estou com pressa... Né? Eu não pego também. Né? E... O primeiro vai ser o Banco do Pedrinho, que eu acredito que seja... Seja mais fácil de... Vender... Não sei. Pelo menos é o... De todos os acessórios que eu tenho na moto, né? O Banco do Pedrinho é o... Mais caro, né? Aí... Eu só não sei se eu vou vender o protetor de mão, né? Esse protetor de mão... Com alma de alumínio, né? Eu não sei se eu vou vender ele, se eu vou vender a moto já com ele. Porque eu não sei se eu consigo um bom preço nele, né? Vendendo ele usado. Né? E para vender ele, eu vou ter que comprar um punho, né? Essa manopla aqui, né? Porque eu tive que furar aqui do lado para poder botar esse protetor, né? Aí provavelmente essa manopla aqui na concessionária deve ser caríssima. Aí talvez não valha a pena. Por exemplo, vem se for que eu estou por um valor X. E na concessionária é manopla o valor X também. Então, pô, venda a moto com ele, né? Então eu ainda não sei ainda. Mas... Infelizmente, né? Eu gostei muito do Banco do Pedrinho. Vou ter que me desfazer dele. Pô, eu estou aqui andando com ele. É a última volta dele. Provavelmente é a última volta dele. Né? Mas o... Eu gostei muito. Pô, a moto ficou outra para andar. Até a luz urbana mesmo. Ficou mais confortável. Para você usar muito seguidamente. Ficar em cima da moto. Então não vale a pena só para viajar, né? Você, para usar... Ela... O cara que é motoboy vai ter bastante benefícios também, né? Bom, pessoal. Só sei que... Valeu a pena ter comprado... Assim, na questão de benefícios, né? No uso da moto e tal. Mas... Pro... Financeiramente não, né? Estou tendo um pequeno prejuízo ainda. Né? Mas foi bom que eu testei. Sei que funciona. E nas minhas próximas motos eu posso... Ou até na minha próxima moto eu posso botar um banco desse. Né? Que quando eu vou vender a Cross, eu vou pegar uma outra moto. Né? E... Não vou falar nada agora que moto que seria. Mas... É moto que eu sei que o banco do Pedrinho tem um banco para ela. Não são Pedrinho como outros fabricantes de bancos, né? Esse fabricante de bancos confortáveis também tem bancos para ela. Mas... Isso vocês vão ver mais para frente. Só depois que eu vender a Cross aqui vocês vão saber. Até porque ainda vou fazer muitos vídeos com a Cross ainda. Essa questão da venda da Cross vai demorar bastante ainda. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece aí de dar o like aí para fortalecer o canal. Me sigam nas redes sociais. Os links estão passando aí na tela. Né? Tanto no Facebook e no Twitter. Toda vez que eu publico o vídeo também... Coloca o link lá que aí vocês ficam com nós. Vocês também ficam sabendo quando eu poste novos vídeos. Não se esquece de se inscrever no canal aí também, tá? Beleza? Os links, todos os links estão na descrição do vídeo. E também quem passaram ali agora pouco, quem passaram na tela. Acredito que vocês tenham visto. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem o meu vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.